Olá, eu sou o Luís Corredora, sou autor deste novo projeto literário, Lusitando Fado. É um livro que aborda uma temática relacionada com certas entidades pardas que têm dominado a vida política e social de Portugal nas últimas décadas. Por exemplo, sabe-se sinceramente quem é que tem poder em Portugal hoje em dia? Sabe desde quando é que essas supostas entidades dominam a vida pública em Portugal? São algumas questões que eu abordo neste livro em forma de romance que tem como personagem principal um humilde professor que, por acaso, é apanhado no meio de uma grande confusão e que vai tentar desvendar todos estes segredos que desde há muito dominam a vida pública portuguesa. Espero que gostem, espero que leiam, espero que comprem.